Música Meu nome é Franquedo Macedo Lima Eu tinha, antes de iniciar este curso de capacitação de técnico FTTX pelo LATAM Training Eu tinha uma expectativa diferenciada do que seria um técnico FTTX O que seria, o que eu iria enfrentar lá fora Pois eu não tinha a total magnitude ou grandeza de formação que iríamos passar E hoje eu vejo a diferença de estar formado Me sinto, como eu falei mesmo, para o meu instrutor, o André Nascimento Que é uma segurança muito forte hoje dentro de mim Eu tenho segurança em ser técnico Eu tenho segurança do que vou fazer na rua Eu não tenho uma vaga memória, uma vaga lembrança Hoje eu sei o quanto foi importante e o quanto adicionou ao profissional Franquedo Para o futuro, hoje e sempre Não é somente para uma função de técnico É um crescimento, é um contapé E para mim, o meu maior objetivo nesse curso Eu conquistei Que foi a realização de um crescimento muito grande Nós falamos de crescimento Para mim, são dois valores acrescidos que eu aprendi com o instrutor Que foi diferenciar capital intelectual do capital financeiro Esse capital intelectual Ninguém pode tirar de mim E eu sou grato pela oportunidade dada Pela compreensão Pelos momentos que tivemos dentro da sala E que eu possa representar muito bem Esse certificado lá fora Realmente ser técnico Não é fácil Precisa realmente ter um preparo E hoje eu tenho consciência disso Não tinha essa consciência Antes de vir para esse curso E a minha gratidão Não é apenas Agradecer Ela é Uma coisa sem tamanho É uma conquista E uma conquista É do dia a dia Então Para você que ainda não conheceu esse curso Eu te indico Vem para cá Faz o curso E seja um técnico seguro Do que está fazendo Para ter bons resultados futuramente